Quem está assistindo o vídeo aí já deu like, se inscreva no canal e isso vai me ajudar pra caramba, ainda mais agora que a gente está no início, beleza? Vou puxar duas lutas aqui, coloquei o corredor no deck, está level 7 e eu não sei jogar muito bem de corredor, vamos ver o que vai sair com ele, é uma carta que eu nunca quis upar ele, então vamos ver o que vai sair aqui nessa luta, vamos puxar uma batalha, bem rapidinho, pegamos o Melikson, level 9 do Lost Fenix, vamos mandar um bom jogo, um joinha, beleza, vamos para lá, Vamos bola para dentro, começar com o Cavaleiro na retaguarda, vamos ver como que ele vai se defender, olha, então o deck dele também é de corredor, beleza, o corredor dele já deu duas porradas na nossa torre, vamos já jogar a bola de fogo e o tronco aqui para matar esse mago dele, aproveitando ainda já demos mais um dano na torre, beleza, tem Goblins, chatinho, chatinho Tomamos, tomei um dano de burrice aqui, mas está tranquilo, estamos no controle ainda Executor vai para cima lá, a gente está com uma desvantagem, Bruxa Xambria Poxa, podia ter vindo em momento diferente Porque o Executor é Cauter da Bruxa, quando ele taca a Bruxa O Executor ataca E ela vem para cima e quando morre Ela mata todos os morceguinhos de uma vez só Beleza, tem corredor, mago level 8, Bruxa Mago elétrico É, por essa eu não esperava, mas beleza Exército de esqueleto E eu estou sem a conta do elixir dele Vamos colocar o mago aqui também, né E vamos soltar o corredor lá para cima Vai o corredor para cima, o maguinho atrás, vamos ver se a gente consegue alguma coisa Opa, e tem caraca Está tranquilo, agora eu consigo fazer uma conta de elixir melhor Ele provavelmente deve ter zerado para ter feito essa jogada Ele está a 600 de vida na nossa frente Ele está perdendo aí, tomando um pouquinho de pancada aí Mas eu acredito que não seja impossível de puxar esse valor Vamos começar com o cavaleiro na retaguarda Vamos colocar o mineiro lá na frente Vamos já tacar uma bolinha de fogo aqui Que pegou quase em cheio Não foi do jeito que eu queria Mas já vamos colocar o executor aqui Que ele já vai dar conta do recado Vamos colocar o cavaleiro para puxar Mineiro lá na frente Não foi do jeito que a gente queria Mas o dano já está certo na torre, né Beleza Ah, não era isso que eu queria Beleza Está tranquilo Não estamos perdendo de muito ainda Vamos matar a torre agora Vai liberou os morceguinhos Vai lá, cavaleiro Faz seu trabalho Cacetada, hein Não estamos perdendo de muito Acho que dá para recuperar ainda Vou colocar logo o mineiro lá na frente Para ver como que ele vai se defender Defendeu com o mago Que a gente já vai tacar uma bolinha de fogo lá Matamos o mago Poxa, só solta a bruxa no momento certo para ele, né Vai, bate nesse corredor Bateu Mata, mata Vamos lá Vamos ver se o corredor vai fazer aquele milagre que a gente está querendo Porra Vai, mata essa torre Mata essa torre Vai, ataca a torre Ataca a torre Beleza Isso aí, galera Levamos a batalha para casa O carinha deve ter ficado muito bolado Mas a batalha foi muito boa Muito boa Vamos, cara Vamos puxar mais uma Beleza Vamos puxar mais uma Pegamos o Nabibela Da Costolete Beleza, né Nome estranho Deve ser italiano Bom jogo Joinho Vamos ver como que vai se agir aqui já Pô, demole Vai se ler E taquei depois que ele Mas tá tranquilo Tacou o Valkyria Para defender Quando o bombardeiro dele Estiver chegando ali Eu vou colocar o Cavaleiro Não vou mais Que eu vou defender Ter que defender isso aqui assim Beleza Sem dano Já vamos colocar os Barbas de Elite Para ir zangado Lá para cima deles Tacou bolinha de fogo Vamos lá Vamos lá o Cavaleiro Vamos lá Dá aquele Dois danos Três danos Tá bom Três danos Um Dois Três E o cara Quatro Cinco Seis Seis danos Nosso Cavaleiro Deu Desculpa Cavaleiro não Nosso Corredor Vamos colocar o Maguinho aqui Para inibir a Valkyria dele Vamos colocar o Cavaleiro ali Para o Bebê Dragão Vou focar nele A Valkyria também E Sucesso galera Beleza Tá tranquilo Batalha tá totalmente A nosso favor Dei mole Tava conversando aqui Viajei Para ter colocado antes O Mineiro Que aí a torre Focava só no Mineiro Deixava o Maguinho Tranquilo ali Vou nem atacar mais Essa torre aqui Por quê? Porque minha bola de fogo Já mata ela Minha bola de fogo Tinha 259 de dano Da torre do Rei Vamos começar aqui Com o Bárbaro de Elite Na torre da direita Já vamos segurar A bola de fogo Não precisou Tacar ela Beleza Tá tranquilo Precisou gastar mais Elite Gastou Quanto custa o Bombardeiro? Não sei se é 2 Se é 3 Depois tem que olhar isso Vamos lá Vai Corredor Faz seu papel Vai Garotão Vai que é tua Vai que é tua Executo Com o Exército De Esqueleto Melhor coisa Mata tudo Mata tudo Mata tudo Meu irmão Vamos colocar aqui Mineiro Beleza Colocar aqui O Cavaleiro Só pra segurar A Valkyrie Não sei porque Ele tá insistindo Em atacar Com o Exército De Esqueleto Ainda Eu tenho Executo Tacou o Executo Ali meu irmão GG Balão pra ele Executo Mata todas as tropas Né lá Cavaleiro de novo 1 2 3 Mais 1 4 4 danos Tá excelente Tá muito bom Essa batalha A gente tá ganhando De muito dano Não é pouco Garantimos lá A torre Ah eu tirei 151 Não é 159 Não Que filha da puta Mas beleza Mineiro foi lá Tá tranquilo Isso aí galera Bom jogo Joinha Só lembrando Quem gostou das lutas Deixa o seu like E se inscreva no canal Ativa as notificações Eu não mando muito vídeo Mas sempre que é possível Eu tô mandando Agradeço com força E o apoio de vocês 3.221 troféu Galera Valeu Brigadão E até a próxima Tchau 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 Obrigado.